E aí pessoal, beleza? Você aqui vai visitar a fase 1 do 2 agora. Vamos lá. E aí Isso, imagina o que eu estava querendo. O que é que eu consigo aumentar meu poder agora usando ela? O que é que eu consigo aumentar meu poder agora? O que é que eu consigo aumentar meu poder agora? O que é que eu consigo aumentar meu poder? O que é que eu consigo aumentar meu poder agora? Se inscreva no canal. 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 E vou voltar para a fase de novo para poder acessar aquela entrada lá que está bloqueada com a pedra. Não, não tem sim. Espera aí. Ah, tem que ter Magic Power. Que bosta. Vamos ver se consigo pegar aqui nessa parte. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza. Próximo vídeo a gente vai revisitar a fase 2 do 1. Valeu por ter assistido e até a próxima.